Galera, galera, tô chegando, mano, tô chegando, mano, tô chegando, 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 tô chegando! Olá! Oi, gente, Kebi! Hoje eu estou aqui para gravar um vlog muito legal, um vlog muito sensacional, um vlog muito fera, cara. Mas, bebê, por que você está gravando esse vlog aqui no seu querido canal, no seu querido canal de Minicraft, que tem várias séries muito legais e... Desculpa, galera, eu tô bastante feliz hoje. Bom, galera, estou fazendo esse vlog pra avisar vocês uma coisa muito legal, que nós teremos uma live stream! Sim, nós teremos uma live stream, mas que dia será essa live stream, bebê? A live stream será no dia 6, um domingo, às 17 horas. Mas, seis de que mês, bebê? Dia 6 de dezembro! Então, nós teremos uma live stream dia 6 de dezembro, às 17 horas. Mas, bebê, o que nós iremos fazer nessa live stream? Bom, primeiramente, galera, nós iremos fazer o quê? Nós iremos responder perguntas. Perguntas! Mas vão ser perguntas diferentes, ok? Vão ser perguntas diferentes. Eu quero fazer uma coisa bem diferente, eu acho que nenhum outro youtuber fez, que é responder perguntas em vídeo pra vocês. Basicamente, vocês vão mandar perguntas em vídeo no meu e-mail, biancatatomarques.gb.com Eu vou ver essas perguntas na live stream e vou responder ali na hora e tudo mais, ok? Óbvio que eu não vou abrir o e-mail na hora da live. Vou baixar esses vídeos e preparar e fazer os vídeos mais legais e responder esses vídeos na live stream. Mas, nossa, bebê, vocês... Não, eu não vou fazer só isso na live stream. Vamos jogar também, podemos jogar jogos de terror, o que for. Porque, afinal, vai ser uma live stream especial de 400 mil inscritos. Mano, 400 mil inscritos. Vocês têm noção de que é menos de um mês, menos de duas semanas a gente chegou a 300 mil? Mano, o canal tá descendo cada vez mais e eu tô sem palavras, galera. Eu tô sem palavras e a gente vai chegar mais ou menos em 430 ou 450 mil até o final do ano. Então, cara, eu tô muito feliz. Eu só tenho que agradecer a todos vocês. Vocês são feroz, vocês estão aqui no meu heart. Então, a gente se vê na live stream. Muito obrigado a todos vocês. Não esqueçam de mandar a sua pergunta para o e-mail, biancatatomarques.com Manda pergunta em vídeo e tenta fazer em um lugar iluminado, mostrando o seu rosto e tudo mais, pra poder sair legal, beleza? Vocês podem fazer a pergunta do que quiserem, do que quiserem, ok? Então é isso aí. Um beijinho pra vocês e... Falou!